Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal desta terça-feira. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos deve ser votada hoje em segundo turno na Câmara dos Deputados. Vamos falar ao vivo com a repórter Thaisa Dias, que traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Thaisa. Oi, Renata. Essa proposta já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados com 366 votos favoráveis. A PEC fixa um limite para o aumento dos gastos da União nos próximos 20 anos. De um ano para o outro, as despesas só poderão crescer até o limite da inflação registrada naquele ano. E essa proposta é considerada uma prioridade para o governo e, por isso, o presidente Michel Temer participou ontem de uma reunião com deputados para conversar sobre a votação em segundo turno na Câmara, que está prevista para hoje à tarde. Essa reunião foi ontem à noite na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Além de Michel Temer, ministros também participaram do encontro com os deputados da base aliada do governo. Por se tratar de uma PEC, são necessários 308 votos. Se aprovada, a proposta segue para a tramitação também em dois turnos no Senado. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o avanço da PEC no Congresso Nacional fez os indicadores econômicos melhorarem. Os índices de confiança começam a melhorar de forma impressionante e isso já se reflete em determinados indicadores. Nós vemos aí, por exemplo, como o real ganha valor, moedas estrangeiras, em relação ao real, como o dólar e o euro e outras moedas perdem valor. Evidentemente que tem uma flutuação normal de mercado, mas agora começa a se ficar, a ter uma visão clara disso. Além do mais, outros índices dos mercados refletem isso. E mais importante do que tudo, não é a cotação, é que está entrando recursos. Porque as empresas começam a desengavetar projetos de investimento que estavam lá parados, tirar a poeira, atualizar, fazer os seus planos para investir no Brasil. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, espera que os deputados aprovem a proposta em uma votação expressiva. Segundo ele, o governo quer que o Estado tire o mínimo possível do bolso do cidadão. Nós queremos apenas é fazer com que o Brasil gaste aquilo que arrecade, arretome do bolso do cidadão o mínimo possível e faça a entrega de serviços públicos que são indispensáveis para caracterizar a eficiência do Estado. Essa é a meta do presidente Michel Temer e é isso que nós vamos pedir ao Congresso Nacional que confirme uma votação ainda mais expressiva do que foi no primeiro de outubro. Bom, nós vamos agora direto ao Ministério do Trabalho porque hoje tem reunião do Conselho Curador do FGTS. Gabriela Noronha traz os detalhes para a gente. Gabriela, essa reunião já começou? Sim, Renata. A reunião já começou aqui no Ministério do Trabalho. Os conselheiros devem decidir hoje o valor do orçamento para 2017. O Conselho do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS é formado por 24 participantes, entre empregadores, trabalhadores e representantes do governo. Em 2016 foram destinados quase R$ 82 bilhões para investimentos, sendo R$ 62 bilhões para habitação popular, R$ 12 bilhões para infraestrutura e R$ 7,5 bilhões para saneamento. Em setembro, o FGTS completou 50 anos e o governo federal, segundo o governo federal, 73% dos municípios brasileiros já tiveram obras financiadas com recursos do FGTS. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. E o Ministério do Trabalho aproveita este mês, o Outubro Rosa, para esclarecer os direitos das trabalhadoras que descobrem o câncer de mama. A campanha Outubro Rosa começou na década de 90, para prevenir e controlar o câncer de mama. Esse é o tipo de câncer que mais mata mulheres e afeta por ano mais de 57 mil brasileiras. Com este mês dedicado aos cuidados e prevenção ao câncer de mama, o Ministério do Trabalho esclarece quais são os direitos das trabalhadoras diagnosticadas com a doença. Estão garantidos o saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o benefício do PIS-PASEP. É um direito importante porque realmente permite ao trabalhador, inclusive aos seus dependentes, isso também é extensivo aos dependentes, também é importante, porque permite ao trabalhador suportar despesas que a gente sabe que ele tem nesse momento de dificuldade. E eu acho que o FGTS é uma forma de ajudar nesse momento. A aposentada Lúcia descobriu a doença há 13 anos. Com os tratamentos intensos e as cirurgias, ela teve de se afastar do trabalho e buscou alguns direitos trabalhistas garantidos em lei. Eu consegui o benefício do auxílio-doença com muita facilidade, foi imediato. E assim, eles eram renovados, eram renovados a partir das perícias médicas que a gente faz, ele renova ou não, vê a sua capacidade ou não, laboral. E daí eu voltei, eu fiquei de auxílio-doença, saquei o PIS, eram só uns resíduos porque eu já tinha sacado quando casei, e saquei o FGTS total do meu falecido marido e o meu, o que a gente tinha de FGTS foi todo sacado. Então, não tivemos dificuldade nenhuma. Esses direitos não são só para quem tem câncer de mama. Homens e mulheres cadastrados no FGTS e que tenham sido diagnosticados com qualquer tipo de câncer, tem os benefícios garantidos. Neste ano, até o mês de agosto, 80 mil pessoas que sofrem com a doença sacaram o FGTS, cerca de 480 milhões de reais. É importantíssimo, esse auxílio é importantíssimo, porque, por exemplo, você tem dentro de uma família, pode ser que você tenha ajuda do seu parceiro, do seu companheiro, pode ser que você seja sozinha, como eu conheci milhares, milhares não, mas dezenas, centenas até de mulheres que não tinham ninguém para ajudar nem com um litro de leite. Ajuda totalmente, porque tem medicação que, mesmo você fazendo pelo plano de saúde, você tem medicações que você gasta muito, você tem todos os gastos dentro da sua casa que você precisa continuar com o seu salário. E isso ajuda muito. Vamos falar agora um pouquinho de educação. Mais de 530 mil estudantes já solicitaram a renovação do contrato com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, até a tarde desta segunda-feira. O prazo para as renovações vai até 31 de outubro. O Ministério da Educação espera que um milhão e meio de contratos sejam prorrogados com um investimento de mais de 8 bilhões e meio de reais. Os pedidos de renovação devem ser feitos pela internet no site cisfiesaluno.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Legenda Adriana Zanotto